Mauro, olha só, Bradílio, complicou de primeira, Mauro, olha quem vem de trás, a bomba! O Flamengo, quando o Helder invadia pela direita do ataque do Flamengo, pegou um sem pulo sensacional, inaugurando o marcador do Maracanã. Um Flamengo, zero Corinthians! E no Flamengo vai entrar mesmo Lico em lugar de Adílio. Lico, quais foram as instruções? É Adílio. Olha aí, olha o Flamengo chegando com o perigo, olha o cruzamento, a chance! Gol de Bebeto para o Flamengo! Outra vez, Mengo!